E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Depois de um tempo aqui que eu fiquei meio off aqui do canal, tô voltando aqui e eu quero fazer um review com vocês de um livro que eu tô lendo fantástico, eu ainda não terminei, acabei de gravar um vídeo também pra postar lá no Instagram falando um pouco também sobre esse livro. Eu fiz um post de uma foto, algumas pessoas me perguntaram sobre ele e também eu indiquei esse livro ontem em um dos estudos que eu tava aplicando do curso de escatologia aqui da Casa de Oração e o pessoal ficou bem interessado e eu acredito que vocês também possam ficar bastante interessados no conteúdo desse livro aqui que é fantástico. E o livro é esse daqui, ó, do Sinai Acião, do Joel Richardson. O subtítulo dele aqui está como A História Não Contada do Retorno Triunfante de Jesus. Quero também ler essa curta síntese aqui que ele faz atrás, que ele diz o seguinte, Do Sinai Acião abre a porta para um precioso acervo de passagens bíblicas do Antigo Testamento frequentemente ignoradas que descrevem o retorno de Jesus com detalhes gloriosos. Então, o que ele vai fazer nesse livro? Ele divide o livro em três partes. Na primeira parte, ele fala sobre como que o livro de Êxodo é um romance entre Deus e o seu povo e que é daí que os apóstolos tiraram que Deus é amor. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre a aliança do povo de Israel com Deus, as consequências e as bênçãos desse pacto, né, desse matrimônio, desse casamento. E na terceira parte, ele vai falar sobre toda a base bíblica do Antigo Testamento, dando fundamento para os profetas e também para Jesus, que citou também os profetas no seu sermão escatológico, em Mateus 24, e também em outros lugares, né, de como seria o seu retorno, né, e como que a volta de Jesus aconteceria de uma forma triunfante, né, ligada também ao povo de Israel e agora a nós, os gentios, que fomos incluídos dentro dessa aliança. Gente, esse livro é fantástico. Na primeira parte, ele, como eu disse, né, ele vai falar como que o livro de Êxodo é um livro de romance. Muitas vezes as pessoas caem no erro, né, quando elas leem a Bíblia, de achar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E isso é um erro muito grave, porque é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor governando e agindo nos dois lugares. Só que a gente, quando olha para o Novo Testamento, por exemplo, quando a gente lê as cartas de João, a gente vê João dizendo Deus é amor. E parando para pensar, a gente pensa. João tirou isso da onde? Ele só tirou do Antigo Testamento, né, porque ele só tinha o Antigo Testamento para ler. E a gente pensa assim, nossa, da onde? Como que eles conseguiram enxergar um Deus de amor? Sendo que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Só vem um Deus de juízo, um Deus bravo, né, um Deus irado no Antigo Testamento. É porque a gente não parou para observar muito bem aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fez pelo seu povo em meio a tudo isso, né? Ele vai mostrar como Deus, desde o começo, demonstrou interesses conjugais, interesses matrimoniais para com o povo de Israel. Quando Deus chamou Moisés, Nassar Sardente, ele disse assim, Moisés, vai lá libertar o meu povo, porque eu quero que ele celebre uma festa no deserto junto comigo. E também eu quero tomar eles como o meu povo. E essa palavra tomar, no hebraico, é a mesma palavra que um homem diz que vai tomar uma mulher como sua esposa. Essa palavra é sempre usada no contexto matrimonial, no contexto de casamento. Então, todas as outras passagens, que fala Abraão, tomou Sara, Isaac tomou Rebeca, é sempre essa palavra tomar. E Deus usa essa palavra quando ele se refere ao povo. Então, desde o começo, ele já estava demonstrando esses interesses. Depois, Deus vai lá e demonstra que ele é capaz de fazer qualquer coisa por este povo, pelo imenso amor que ele tem por esse povo, né? Ele tira o povo do Egito, liberando as pragas sobre o Egito. Quando o exército egípcio estava prestes a atacar o povo, Deus faz o impossível e abre o mar, demonstra para eles o que ele é capaz de fazer por eles, por esse povo, né? E eles passam a seco no meio do deserto. Quando o povo está no deserto e começa a reclamar que eles estavam com sede, que eles estavam com fome, ao invés de Deus ficar bravo, ele manda Moisés bater na rocha para sair água, para que o povo bebesse, ele também manda as codornizes para alimentar o povo. Então, Deus não só demonstra que ele é capaz de fazer qualquer coisa, que Deus está lá para proteger eles, né? Como ele protegeu do exército egípcio, mas também ele se demonstra o Deus provedor e o Deus cuidador dele. Deus corteja o povo, né? E também ele mostra no livro como Deus cumpriu todo o ritual litúrgico de casamento daquela época que um homem e uma mulher deviam fazer, só que Deus faz isso com o povo. Naquela época, era necessário que o casal se santificasse lavando o seu corpo e as vestes, né? Era necessário que o casal se casasse debaixo de uma tenda, era necessário que o casal dissesse em voz alta os votos da aliança, era necessário que houvesse um sinal dessa aliança e também era necessário que existisse algo que meio que comprovasse, algo que fosse tipo um contrato de casamento, né? Entre esse marido e essa mulher. E Deus, ele cumpre todas essas cinco etapas, né? Primeiro, ele manda Moisés subir no monte, depois ele fala Moisés, desce lá de novo, porque eu quero que você santifique o povo. Eles vão se lavar e lavar as suas vestes por três dias, depois eles vão se aproximar do monte. Quando eles se aproximam do monte, Deus faz com que a nuvem cubra o monte e cubra o povo. Então, Deus faz essa tenda para que Deus e o povo se casem. Deus também, ele diz em voz alta os votos dessa aliança, né? Que são os dez mandamentos em Êxodo 20. Deus também estabelece o sinal dessa aliança, né? Que é o sábado. E Deus também dá as pedras, né? Aquelas pedras escritas, os dez mandamentos, servindo como um tipo de contrato entre Deus e o povo. Então, Deus se torna o marido do povo de Israel. E é por isso que os profetas, né? Depois vão falar isso nas suas profecias. Vão dizer para o povo, olha, Deus é o seu marido, né? Deus é o seu esposo, né? Porque Deus realmente se casou com o povo de Israel no livro de Êxodo. E é por isso que o livro de Êxodo é um romance. Não são deuses diferentes, né? É o mesmo Deus. E essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre as consequências dessa aliança. Porque, como a gente vê no livro de Deuteronômios, existia a parte boa do cumprimento da aliança, mas também o castigo gerado se a aliança não fosse cumprida. E como a gente já leu a Bíblia, a gente sabe que Israel não conseguiu cumprir essa aliança com Deus, né? E quando há desobediência da aliança, existe um ciclo de castigo que acontece, né? Ele é sempre executado da mesma forma, sempre acontece do mesmo jeito, né? E isso aconteceu algumas vezes na história de Israel, quando a gente lê na Bíblia. Só que o final desse ciclo de castigo sempre foi a restauração do povo de Israel à sua terra. E também os profetas sempre ligaram esse último estágio de restauração do povo à terra ao retorno triunfante do Messias, a esse rei davídico prometido. Uma coisa está ligada sempre à outra. Uma coisa arrasta à outra, né? Então ele vai mostrar como que Deus também vai ser fiel a esse ciclo de castigo instituído pela aliança que ele fez com o povo de Israel, fazendo com que Israel, infelizmente, passe por esse período de sofrimento, mas também assegurando que Deus vai restaurar eles à terra e também vai enviar o Deus davídico, né? O rei davídico, que também é Deus, que é Jesus, vindo governar junto com Israel as nações, né? E nós, os gentios, para a glória de Deus, fomos incluídos aí dentro dessa nova aliança, né? Que será restaurada. E, gente, no terceiro, na terceira parte do livro, que eu ainda não terminei de ler, eu vou ler, ele vai dar toda a base do Antigo Testamento para o retorno desse rei messiânico, cumprindo, então, enfim, essa restauração final dessa aliança que Deus faz e vai fazer com o seu povo, com toda a sua igreja. Gente, é fantástico esse livro. Acho que nesse pouco período que eu falei aqui, um pouco bem por cima, assim, das coisas que ele fala, vocês já devem ter se interessado. Gente, fantástico. Se você tem interesse de ver toda a base do Antigo Testamento para o retorno de Jesus, da onde que os profetas tiraram, né? Da onde Isaías, Jeremias e Ezequiel falando a mesma coisa, usando a mesma figura de linguagem até sobre o retorno de Cristo, da onde que eles tiraram isso? Eles tiraram da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Só que ele mostra quais textos são esses, assim, gente, é fantástico. Toda a base dos apóstolos também sobre o retorno de Cristo. Gente, muito bom. E se vocês não conhecem o Joe Richardson, ó, é esse cara aqui, ó. Dá uma pausa aí para vocês lerem aqui um pouquinho sobre ele. E é isso aí, gente. Muito bom. Quando eu terminar de ler a terceira parte, eu volto aqui para fazer a parte dois desse review. Tudo bem? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.